Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, estou aí firme para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. É tanto que até não devemos falar isso não, devido a algum guarda do meio ambiente, as autoridades do Ibama. Ah, é ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem tem e depois que aconteceu, né? Quantas onças você já matou? Uai, atirei a primeira na verdade, mas valeu por duas ou mais. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, O que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um Daquele jeito, é perigoso, nego, treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Tchau, 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 tchau.